Olá, você quer saber se todo tremor é a doença de Parkinson? Assista esse vídeo até o final, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que sai toda semana. Bom, essa é uma consulta que eu recebo essa pergunta muitas vezes no consultório. O paciente começa a tremer e vem logo perguntando, doutora, será que eu estou com a doença de Parkinson? Bom, eu gostaria de esclarecer aqui que nem todo tremor é Parkinson e na maioria das vezes, esse tremor não é a doença de Parkinson. Existem outros tipos de tremores mais comuns. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os tipos de tremores para depois terminarmos com o tremor parkinsoniano. Existem várias formas de tremor, vários tipos de tremor. Um tremor bastante conhecido é o tremor fisiológico. É aquele tremor que todos nós temos. E esse tremor fisiológico pode ser exacerbado. Ele pode ser exacerbado e nos momentos você notar que tem um pouquinho mais de tremor em certas situações. Por exemplo, situações de ansiedade, situações de uma apresentação, algum momento que você sofreu algum assalto, ficou muito nervoso. Pode ser exacerbado pela cafeína, né? Então, quando você toma muito café, esse tremor pode aparecer um pouquinho mais. Então, nós chamamos esse tremor de tremor fisiológico. Outro tipo de tremor que existe e é muito, muito, muito comum é o tremor essencial. Esse tremor essencial pode começar quando as pessoas são jovens. Não pode acometer os jovens. Normalmente, esse paciente que tem esse tremor, ele tem um histórico familiar prévio que outros familiares também aprendem. E é um tremor que normalmente ocorre em membros superiores, principalmente nas mãos. É um tremor fino e rápido. Ou seja, um tremor mais rápido e pode acontecer muitas vezes durante uma tarefa, quando vai pegar uma xícara ou quando vai fazer se barbear, se maquiar, fazer algum movimento. movimento. Mas esse tremor essencial, muitas vezes ele pode produtir e muitas vezes ele também pode afetar as cordas vocais, né? A pessoa que fala um pouco mais conjunto, muitas vezes, com outras doenças que atingem o cerebelo. Então, o neurologista vai estar apto para diferenciar esse tremor. Normalmente, são tremores um pouco mais amplos, né? E essa outra forma de tremor que existe é a forma dos... São os tremores induzidos por medicações, né? Então, algumas medicações, muitas vezes, medicações psiquiátricas podem induzir a um tremor fino, que muitas vezes pode ser confundido mesmo com o tremor essencial. Existe também o tremor induzido pelo álcool. Então, muitas vezes, aquele paciente ser alcoolista, se toma muita bebida alcoólica, pode apresentar um tremor. Então, existem diversas formas de tremores e também existem a forma de tremor psicogênico, tremor funcional. E o que que é esse tremor funcional? É quando realmente não existe nada orgânico, mas a pessoa, mesmo sem ter vontade de fazer para um problema psiquiátrico, acaba mostrando um tremor. Por isso, todas as formas de tremores que existem, que são várias, como vocês puderam ver, tem que ser avaliada por um neurologista, especialista em estudos do movimento, de preferência, para poder... Bom, e o tremor parkinsoniano? E o tremor da doença de Parkinson, como ele é? Já esse tremor, já é um tremor um pouquinho mais característico. Então, é um tremor que normalmente acontece quando o paciente está em repouso, né? Quando os braços estão relaxados, não é tanto quanto ele está fazendo algum movimento. É um tremor que muitas vezes contamos e chamamos em contar de notas, né? Um tremor bem característico, um tremor mais grosseiro, um tremor que não é tão rápido quanto o tremor essencial, que muitas vezes ele acontece apenas de um lado do corpo. Pode iniciar, então, pelo membro superior direito ou pelo membro superior esquerdo. E muitas vezes, com o tempo, então, ele vai ficando mais simétrico, ou seja, vai afetando os dois lados do corpo. Vale a pena lembrar que esse tremor parkinsoniano, ou para nós caracterizarmos que seja doença de Parkinson, o paciente precisa também apresentar outros sintomas. Em especial, a lentidão, a bradicinesia. Então, para nós caracterizarmos como uma síndrome parkinsoniana, então, um parkinsonismo, o paciente precisa ter lentidão associada a um dos outros três sintomas, que pode ser ou tremor de repouso ou rigidez ou instabilidade postural. Falando isso, eu venho aqui falar para vocês, então, que nem todo paciente com a doença de Parkinson tem que tremer. Muitas vezes, o paciente, realmente, ele é lento e treme, né? Ou tem muito tremor mais do que lentidão. Aí nós chamamos os pacientes de tremor predominante. Mas outras vezes, o paciente com a doença de Parkinson, ele é lento, porque essa lentidão nós sempre temos que ver no paciente, essa bradicinesia, para incluir nos critérios, e ele pode ser rígido. Então, nós chamamos esse paciente de rígido, acinético, e esse paciente não vai ter tremor, mas sim vai ser diagnosticado com a doença de Parkinson. Por isso, é tão importante, se você apresentar um tremor, procurar um neurologista especialista na doença de Parkinson ou especialista em distúrbios do movimento, para ser avaliado minuciosamente e receber o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. Se você precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição. Espero que você tenha gostado desse vídeo e um abraço. Até mais!